Salve Pepe, já tá aí assistindo o jogo, né? O jogo começou agora, né? Esse horário é complicado, pega trânsito em São Paulo, enfim. Olha lá, tá trânsito pra cacete, mano. 4 minutos de jogo, mas... Mas é 0 a 0 por enquanto, né? É 0 a 0 por enquanto. E o palpitinho, qual que é mesmo? Cara, eu acho que eu falei 2 a 1 para o Mérias, espero que conserte, né? 2 a 1 eu falei... 1 a 1. Falei 1 a 1, 1 a 1. Hoje a gente tá gravando com o celular aqui, porque infelizmente tivemos um problema aí com a câmera, vai ter que levar ele pro hospital. Então vamos ter que se virar aí com o celular, né, rapaziada? Então bora agora, falei 1 a 1, mas eu quero 1 a 0. Rapaziada, antes de começar o react, quer acompanhar seu react comendo uma cocadinha top, ó? A cocadinha aqui, ó, jureti top, cocadinha da hora. Meu amigo aqui que mora comigo, divide o apartamento aqui, tá vendendo essa cocada aqui, é muito gostosa mesmo. Então eu pedi pra dar uma força, vou deixar o link aqui no Mercado Livre. Não é zoeira não, rapaziada. É cocadinha da hora mesmo. O link tá aí nos comentários aí, na descrição. Dá essa força aí, rapaziada. Mas é a confiança, tipo, volta a vencer, mano, parece que o time dá uma respirada, né, mano? Nossa, sai, 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 sai. Vai impedindo já. Tá, mano. Boa bola. Provei, provei. Vai, Rony. Fudeu. Puta lá, ele não corre, mano, ele volta. Ó o outro lado lá, mano. Tá que parinho, que lento pro tratar de comer. Ó o Dudu lá, mano. Caralho, velho. Ah, mas isso não é falta, mano. É ridículo, a gente só fez essa falta. Ele ficou parado, mano. Comprou. Eu não tinha visto que ele tinha comprado. Eu fiz uma pesquisa ainda, dois dias antes. Bolão. Boa, Rony. Bela jogada, Rony. Agora, por favor, capricha. Não, 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 não. Não, mano. Rony, mano. Caralho, é muito xarope, mano. Olha que louquinho, mano. Puta, que pariu, mano. Quando o cara faz uma jogada top 10, ele, principalmente o Rony, vai fazer merda. Não, mano, ele é piroquinha na cabeça, mano. Puta jogada 10, ele vai querer chutar lá de fora, velho. O cara pisou no Duduã e quer ficar falando o quê? Tá maluco, porra. Ficou brincando brincando. Nossa, que golão vai errar ele. Opa! Ah, que isso? E aí, não vai ver? Ah, foi penalti, mano. Mostra, mostra o botão. Foi penalti, mano. Olha isso, velho. Contato normal? Beleza. Se fosse fora da área, teria dado falta. Sim. Nossa, que bola. Bola, é uma. Ah, mano, eu não tenho condição, mano. Essa bola aí, se é outro cara, domina ela no dedo. De primeira, é. Domina, nem deixa pingar, mano. Mas... Ah, meu super abateu muito, velho. Vila passou, vem o Kelvin jogado ensaiado, a pisada é ele que bateu. Ah, jogado, mano. Jogadinha de jogo, mano. Rápido. Catalina, jogado ensaiado por cima. Fala a boca, velho. Ah, mano, é... O maluco é o chatão, mano. Aquele Joglinhos. É, esse mesmo. Sabe de nada de bola, mano. Ruim pra caralho pra comentar, velho. Quero ver ele jogar, velho. Horrível, mano. Ele só fala merda, esse cara, velho. Nunca deve ter entrado no campo pra jogar uma bola. É, não é o time que... Mano, tava assim, no comentário. Ah, então, tava jogando bem. Por que que não mantém? Aí parou, lá. Aí começa a marcar longe. Tipo, deixa os caras tocar. Ah, mate, mano. Aí foi bom. Nossa senhora, velho. Puta que pariu, velho. Carado, que bolaço. Que bolaço, velho. Fala dele, velho. Fala dele. Puta que pariu, velho. Mas nem se enjou a luva. Faz tempo que não faz. Puta que pariu, velho. Caralho, que bolaço. Golaço, porra. Que bolaço, velho. Olha isso, velho. Meu Deus, mano. Caralho, o goleirinho também não pôde. Ah, mas tá também, mano. Nem se enjou a luva, velho. Caralho, belo momento, hein. Belo momento. Bom, show do intervalo agora e você aproveita o show do intervalo depois pra assistir o canal dividida lá do Donate. Tá pegando no gol pra caralho. Já fez dois vídeos. Vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá conferir. Se inscreve lá no canal também do Donate aí. Beleza, rapaziada? Bora pro segundo tempo. Ai, Marcos Rocha. Nossa senhora, deu uma pra trás. Sai, sai, tem que ser o time todo agora. Não adianta. Não, não adianta. Isso, aí, Dudu. Cadê, cadê? É isso aí, ó. Caralho. Então, mas é isso. Se um cara perde, tem que ser todo mundo. Senão... Já devia jogar assim, né, eu acho. E eu, tipo, eu prefiro, velho. Cando, só troca, mano. Tá ligado? Mas ela parou. Pressiona os caras. É, velho. Tem que ser assim pra jogar, velho. Sai, 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 sai. Boa, boa. Vamos, Palmeiras, porra. Vai, Roli. Faz uma, vai, mano. Faz uma. Boa, bola. Vamos, Luiz. Puta que pariu, velho. Vamos, caralho. Puta que pariu, velho. Foi gol, velho? Tem que ver, hein, mano. Tô de que tal. Opa, vamos dar uma olhada. Porque se não tá, a gente vai ter que acreditar em bandeira aí. E que não levanta já essa merda, mano? Tem o caralho, velho. Vai tomar. Quando esse louco acerta uma olhada... Boa bola, mano. Amarelo, né? Caralho, mas vai dar... O contra-ataque, velho. Cara, ele matou o contra-ataque do time, mano. Filha da puta do... Pra que ele fazer essa coisa do caralho aí, velho? Por que ele pega o cartão e dá logo? Caralho. Contra-ataque. Quer jogar nessa... Beleza. Mas, mano, treina o contra-ataque e deixa uma boa mortal. Tipo, pegou no contra-ataque e quebrou. Ó. Boa, caralho. Ah, vai, caralho. Porra, parou, mano. Ai, ai, ai. Tava impedido, mas graças a Deus tem goleiro aí. Ah, que goleiro. Mas tem... Puta que... Boa. Tirou o louco. Aí sim, hein. Deixa o Dudu jogar, pô. Bolão, mano. Que bolão. Vai, Davidson. Vai, Davidson. Você, você, você. Boa! Caralho. Puta que pariu, velho. Boa, Devita. Mano, boa. Boa bola, Scar. Boa bola. Dudu também, velho. Mano, bolão do Dudu, bolão do Scarpa e bolão desse maluco, hein, velho. Ele tá se soltando, hein. Parece que jogaram um W. Jogaram um W. Caralho, mano. Foi falta, mano. Que é jogo o Piqueires, hein, mano. É. Ah, bota na área, mano. Ah, não. Ah, não, mano. Caralho, mano. Então toca, então toca. Uma falta lá na frente, agora... Tipo assim, ó. É uma falta de ataque, né. Tá todo mundo na área. Aí você volta pro goleiro, pro goleiro chutar. Então, tipo... Caralho. Aproveita, aproveita. Aproveita. Caralho, tem que bater. Não, não. Agora aproveita. Mata o jogo. Ó, Dudu. Dudu. Bolão. Mata o jogo. Breninho. Ah, Breninho. Vai tomar no cu, porra. Ah, Breno. Caralho, mano. Caralho, mata o jogo, mano. Ah. Olha aí, velho. Olha essa tensão, velho. Caralho, porra. Tomou um gol aí agora. Pois é. Ah, piqueireza. Sai, sai, sai. Sai. Sem, sem, não. Sem falta, sem falta, sem falta. Pica, pica. Ai, ai. Caralho, mano. Puto, tava sentindo na voz, porra. Ah, esse Danilo Barbosa, eu fico, tá olhando pro cara, mano. Piqueireza, irmão. Nossa, que bolão. Faz, faz. Vem, caralho. Não, porra. Ah, tá impedido. Ah, que porra, cara. Toda hora esse desgraçado. Você é da puta, mano. Tem que ver o lance. Ver o lance. Às vezes não tá, mano. Mano, não tá não, mano. Olha o pé do cara. Mas o tronco contra. Contra. Tá loucão, me lembro, mano. Ele já voltou, mano. Mas que porra é essa, moleque? Ele já voltou, mano. Caralho, que gritão, moleque. Caralho. Ah, que cinco minutos, mano. Que razar, hein, tu, velho. Cinco minutos. Ah, mas não teve pra cinco minutos. Eu acho que não, velho. Só deu cinco porque foi o gol. Sem falta. Não foi nada. Não foi nada. Não foi nada. Capricha, capricha. Mata o jogo, mata o jogo. Mata o jogo, Verão. Mata o jogo. Ah, Verão, vai te tomar no cu, porra. Caralho, velho. Não foi volta, não. Ah, porra, vai tomar no cu. Não aproveita nem fudendo, velho. Boa, senhor. Boa, caralho. Beleza, Palmeiras. É, rapaziada. A vitória é importante aí pro Palmeiras. E uma vitória justa, né? Uma vitória. O Palmeiras jogou bem. Faz tempo que eu não fico feliz com o Palmeiras. Faz tempo que eu não fico feliz com o Palmeiras. Gostei do jogo do Palmeiras. Não tem quase do que a gente xingar hoje, né? É, tem, né? Tem, mas é... Não tem um jogo tranquilo, né? Tem que sempre ter a atenção final. O Palmeiras teve uma desatenção, né? Que tomou o gol. Mas foi uma boa partida. Gostei da atitude do Palmeiras. Foi melhor que dos outros jogos. Tem que melhorar bastante ainda, mas já foi muito bom. Estou feliz pela vitória, né? Pela segunda vitória seguida. E, cara, vamos ganhando confiança aí pro... Até a final, né? Que tem que estar com confiança em cima. Dava pra ter feito muito mais, né? Mas tá bom, né, rapaziada? Deixa esse like ligeiro aí. Ativa o sino. Acertei, hein, mano? É nóis, hein? Acertou 2x1? Eu falei... 1x1. 1x1, né? Não, mas eu mudei depois do caminho. Valeu, rapaziada. Grande abraço. Não, mas eu mudei depois do palmeiras.